O Celiandro Reis, ele foi preso pela polícia militar aqui do município de Elenca e foi trazido aqui para a delegacia de polícia civil para responder um procedimento em relação a um suposto assalto ou uma tentativa de assalto. O Celiandro Reis, ele já é homicida, verdade, ele tentou contra uma pessoa ontem, um assalto. Celiandro, tu já tem passagens aqui na delegacia de polícia, estava na condicional e agora tu praticou uma tentativa de assalto aí. Não pratiquei nada não, rapaz. E por que estão te acusando? Não sei não. Estava bem lá na festa lá de boa lá e foram lá me pegar. Mas segundo a polícia, passou nosso equipe de reportagem, que a moça ia saindo dessa festa, tu tentou agarrar a moça à força, a moça caiu da motocicleta, tu tentou levar os pertences dela aí. Pegar, rapaz, isso é doido. Pegar o que? 10 reais, 15 reais, 50 reais, não vale. Mas é dos outros, Celiandro, não era teu. Rapaz, eu não me peguei, rapaz. Tu não levou nada dela? Tu não levei. Cadê? A polícia me pegou, estava com alguma coisa lá? Eu não peguei nada de ninguém, não. Quer dizer que tu estava na condicional, de boa, curtindo, estava na festa? Estou na condicional. Estou na condicional. Tu sabia que se tu caísse aqui novamente, tu poderia voltar para o presídio? Não, isso aí eu posso estar errado mesmo, mas o negócio de assalto, isso aí é mentira. Não praticou o assalto? Não. Já puxou cadeia, já? Já, já puxei. Está aqui, viu, gente? Esse rapaz, ele foi preso ontem pela equipe da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, que faz um trabalho ostensivo no final de semana. Ele é homicida, já puxou realmente cadeia aqui na nossa região, e ontem praticou uma tentativa de assalto, segundo a Polícia Civil. A vítima ainda não compareceu na Delegacia de Polícia, mas se realmente ela proceder, neste caso, se o Leandro vai continuar preso aqui na Delegacia de Polícia Civil do município de Alenquer, e posteriormente poderá ser transferido a um presídio aqui da região. Final de semana, bastante movimentado aqui no município de Alenquer, pessoas aí que estão praticando desordem são presas e vêm parar na Delegacia.